Fala amigos, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Flá Olha só a reação do Fábio Azevedo com essa derrota do Vasco da Gama Red Bull Bragantino conseguiu vencer o Vasco Isso já é normal né meus amigos Mas eu não poderia deixar de colocar o corte Os vascaínos ficaram desesperados com essa derrota do Vasco Você não vai acreditar no que aconteceu ao vivo Já se inscreva no canal Michael Flá Dá essa força aí, não custa nada você fazer isso Você se inscrever, você deixar o seu like E é claro, ativa o teu sininho também Pra você não perder o próximo vídeo aqui no canal Michael Flá Gente, é muito bom zoar os vascaínos, não é mesmo? É bom demais, eu já ri muito desse corte Olha só o que rolou na partida entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama Bola sai pelo lado direito com 4 minutinhos de bola rolando Domina por dentro o Raul, ex-jogador do Vasco Aquele mesmo volante que jogou no Vasco Inverte bola pro Guilherme, no peito e no chão Controla, sai jogando com Mosqueira Ele vai pra cima da marcação, tenta o passe Por baixo o Galdomes faz o corte e bota pela linha de lado Lateral que favorece a equipe do Massa Bruta Com Juninho Capixaba Deixou pro Guilherme fazer a cobrança Cobra atrás pro Luan Cândido Vamos chegando a 5 minutinhos de bola rolando Lá no Nabi Abixedi em Bragança Paulista Pela direita Desce a equipe do Bragantino Gustavo, lançamento na área Piton faz o corte de cabeça Léo Jardim defende, não deixa sair A bola fica com ele Não evitou? Sim Evitou, a bola é dele ou não? É dele, né? Ou foi pela linha de fundo? Agora eu fiquei na dúvida Acho que ele saiu Não, saiu com a bola e tudo Escanteio Não conseguiu evitar Linha de fundo, escanteio Azevedo Toro, BRT 40 Alvorada passando em frente ao Rio 2 Alô, Gabriel Alô, galera do BRT 40 Passando em frente ao Rio 2 Um grande abraço Vou subir com a zaga do Vasco Sobe, dali, Verrete, tira o perigo O perigo não passa Porque fica com a equipe do Red Bull Bragantino Pelo lado direito Com o domínio do Gustavo Ele vai levantar na área Levantou, bateu em cima na marcação Sobra com o Galdames No pé, no chão, sai jogando Lança pro David Muito forte Muito forte A bola vai Longe, longe, longe Ele não consegue chegar Lá na defesa da equipe do Braga Tem Raul com a bola Cinco minutos de bola rolando por enquanto Zero pro Bragantino Zero pro Vasco O Red Bull vai descendo pela canota com Mosqueira Ele vai pra cima da marcação Do Paulo Henrique Balança, dá o tapa Vai no fundo O Paulo Henrique roubou Na boa, na moral O João Vitor na cobertura Tirou dele Rossi Veio ajudar na defesa Chegou, bateu em cima da marcação Ganha lateral Último toque Foi em cima Do jogador Guilherme Massa bruta não Apenas o Bragantino Por favor Ah, Pedrão Não gostou não Não curtiu Não deixou o like Ah, Pedrão A pasta de bola da equipe do Bragantino Porque o Rossi estava fora do campo Quando tentou o toque em cima do Guilherme Lateral pra equipe Do Red Bull Vai jogar na área o Guilherme Levantamento de bola Subiu ali Esforça Não alcança Último toque Chegou Cocão em cima do Mosqueira Bateu Defendeu Léo Jardim Soltou Gol deles Gustavo Neves Oh, Léo Jardim Soltou a bola na frente Léo Jardim Goleiro de seleção brasileira Léo Jardim Rebateu Pra ele Léo Jardim Aí não Léo Jardim Demorou a chegar Na marcação O David Impediu o chute E o Léo Jardim Passou cor Não foi o Léo Jardim De seleção Houve um desvio Mas a bola Estava tranquila Pra defesa Nacho Por último Fez o toque É isso, hein Léo Jardim É isso, hein Léo Jardim Mão de pau Vambora Bola fácil, hein Bola fácil Pra um goleiro Do tamanho dele Da qualidade dele Ô rapaz Irra Por que quer que eu bebo água Toda lá bebi água Ah Meu Deus do céu Que mala, hein Porra Que mala Aí é falta no sacha Vou botar água aqui Pra ele ver que eu vou botar água Esses caras são muito chatos Olha a água aqui Olha o barulhinho da água Tá vendo Ó Léguinha Consegue ouvir o surdo Ih, vem aí Puma, hein Não bastasse tudo isso Vem Puma Enche, enche mais um pouquinho Enche mais um pouquinho Ah Que massa, porra É água Falta pro Bragantino Porra Ah Meu Deus do céu É levantamento de bola Pra do Vasco Vamos subir Ah Sobe daí Minha zaga Levantamento de bola Subiu A zaga do Vasco Tira dali O jogador que é Cocão Escorrega Piton Ela sobra pro Nath O autor do gol Trinta minutinhos de bola Rolando lá no estádio Na Bia Bixedi Por enquanto Um a zero pra eles Ah Meu Deus do céu Passou ali o JP também Levantamento de bola Bateu Cruzado Juninho Capixaba pra fora A esquerda Do gol Do Léo Jardim Quem passou Foi o Pumita Ou foi Fiquei na dúvida Foi o Pumita Ou foi o JP Que eles parecem, né Cabelo ali e tal Pumita tá no aquecimento E me pareceu Puma Azevedo O meu filho Carlinhos de 5 anos Adora você Ele é aqui de Aracaju Sergipe Filho do André Rodrigues Pequeno Carlinhos Um beijo pra você E olha aqui, ó Pra você e pra toda Torceira do Vasco Pra gente Mandar aquela energia positiva Aí, ó O nosso casaca O nosso casaca Puma É gin Nada Eu não bebo Eu não bebo Vai descendo o Vasco Com o Léo 31 minutos Pela esquerda Tem o toque do Galdames Buscava ali O Matheus Carvalho Lançamento pra área Bom lançamento Pro Roça Ajeitou de cabeça Chegou Verrete Casaca Parou Não Na hora que eu mandei Casaca Dona Fernanda Verão Kruger Verão Kruger Verão Kruger Vai escupar, não Ah, Roça Roça Ah, Roça O Varo acionado Eu quero gritar gol Mas é lance difícil É lance difícil Rapaz Vai traçar a linha Vai traçar a linha Me pareceu Me pareceu Na hora A imagem Um pouquinho Mas a imagem Tá torta, né Vamos ver Pô, legal Pô, tinha soltado O maior gritão Eu também Sei não, hein Tem um pé do zagueiro Vamos ver Ih, rapaz Olha lá, hein Pera aí Linhas sobrepostas Prepara aí, Azevedo Porque Sei não, hein Vamos traçar essa linha Direitinho, hein Acho que é mesmo Ah, não Tá impedido Agora deu pra ver Pouca coisa Eu confesso Que não gosto Não gosto Dessa regra Pedaço Ou é o corpo inteiro Ah, mas é a parte do corpo Que pode fazer o gol Cara O corpo inteiro Pra levar vantagem Pedaço do pé Pedaço do ombro Não acho Não acho que é correto Tem que mudar essa regra Mas Vambora Tô torcendo por vocês Eu não sou vascaíno, hein Mas espero um ano diferente Então vambora Vamos juntos Do outro lado tem lucão, gente Do outro lado tem lucão, Leotex Pô, tem que arriscar, meu irmão Vamos pra cima deles Vem Vitinho e Eric Ramirez Vitinho 28 Na vaga do 29 Juninho Capixaba Bom jogador esse Vitinho, hein Bom jogador o Vitinho, hein Foi muito bem Melhorou muito o time Contra o Fluminense Melhorou o Vasco também No segundo tempo Concordo com você, Pedrão É um outro Vasco Nesse segundo tempo E o Eric Ramirez Também vem aí É um time Muito mais presente Não está sofrendo Como sofreu No início do jogo Que foi o caso Contra o Bragantino No primeiro tempo Mas é um Vasco Nesse momento Muito mais perto do gol É muito chuveirinho, Fábio Está de longe Quando é que se vai mudar De longe facilita, né Léo Pressiona o Thiago Borbas Ele consegue o pivô Deu o tapa O lançamento Saiu o Michael Na cobertura Vem o Gustavo Atrás dele Michael Espanou Espanou dali Tira o perigo Pra não dar P.O. Com o Rayan Deu o tapa No fundo Pro David Cruzamento Verrete Casaca Ah, papai Casaca 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 É gol do Vasco E falou pra ele Gol 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 O Verrete Contra-ataque rápido Pelo lado direito O Rayan passou O David Cruzou O Verrete Esquece É casaca É festa Foi pra dentro Do Lucão E falou pra ele Gol Neles Agora Tá lá Vasco Tudo igual É pirata É pirata É gol do Verrete Um pro Red Bull Um pro Vasco Quem quer secar Vai secar Cheguei Trazendo o gol Mário Monteiro Com aquela camisa Bonita Que você ganhou No nosso canal Fanático Vascaíno Ah, papai Pega a bolinha Bota lá do lado Do nome do Verrete Azevedo Mas estão revisando o gol Deixa revisar Tem nada Tem nada Ó Bolinha do lado do Verrete Confiança total Pelas costas Eric Ramirez Trabalha com o Nátio Vai no fundo Cruzamento feito Léo Tira de soco A bola atravessa a área Do Vasco vai saindo lá Do outro lado E vambora Precisa voltar a jogar Um pouquinho o Vasco A equipe Do Bragantino Resolveu gostar do jogo Júnior Rocha Eu acredito na virada Tamo junto Tácio Tamo junto Meu irmão E eu também Dá tempo de virar Domina a equipe do Bragantino Cruzamento na área Desvio de bola Lá dentro Puta Que pariu Gol dele É impossível isso Vitinho Porra Não é possível Cara Não é Possível O Léo Jardim Tava na bola O desvio Matou O goleiro do Vasco Lateral Vitinho Cobrou Recebeu livre O Eric Ramirez Girou Deu a bola nele Mateu no Michael Puta Matou o Léo O desvio do Michael Subiu Ai meu Deus do céu E a gente Acabava de falar Que tava recuando Que não podia recuar Ai ai Não O Léo Jardim Não tinha como A bola desviou no Michael Ganhou altura Desvio no Michael Matou o cara Tem muito jogo Mas porra Tem que ser com sofrimento mesmo Não pode ser Não pode ser normal o jogo assim não Tem que ser sempre no sofrimento Lançamento pro Rayan Vambora Rayan Vai pra linha de fundo Pedalou Trouxe pra Canhota Cruzamento Pra quem? Muito forte Afasta o Andres Ela sobra no Adson Vamos Adson Acabou de entrar Isso Deu tapa De letra Voltou pro campo Tá de frente Vai pra cima da marcação Entrou na área Cruzamento Pra quem? Muito forte Tira dali O Guilherme Bota pela linha De lado A linha de fundo A imagem não me ajuda Não me ajuda Muito bom Né meus amigos O Vasco Que ainda tinha conseguido empatar Mas o Red Bull Deixa teu like Deixa teu like Ativa o teu sininho Pra você Não perder nada Aqui deste canal Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Saudações Rubro-negras Tchau 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 Tchau